Música 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 Vamos comandecê-me! Nós estamos gravando muito a televisão. Que nada, não crazy. Não. HããÎ? Cardio! Mão... Que tud演ести ou lind lessonera? Que é queijamos, Que não teremos quemonth, Falando como every ser morto Мы já Alertamos. A CIDADE NO BRASIL Mme, Mme, não fez nada para a comunidade Sebra. E essas eus, isso pode causar muito mal de lia-lhe. Est-ce que o fato de bruner e de brunho é a solução? Não, mas é a solução para que o Estado orienta-se a visão vis-à-vis dos jovens. Você vai se arrêter aqui. Não se arrumam. Assim que o Estado não prende mais desens, não se arrumam. Não se arrumam, vamos continuar até o fim. E aí, Aziz, ele não tem que nos esperar lá-bas. Vamos vir lá-bas. Não é apenas Sebra, é toda a cidade de Noxop. Vamos chegar lá-bas, ele não tem que nos esperar lá-bas. Mas isso é ruim. Não é diferente? Ele nos diz que ele é o presidente do pobre. Ele é o presidente do pobreza. Isso ele é o presidente do pobreza. Ele não é o presidente do pobreza. Ele é o presidente do rico, ele tem o pobreza. Isso é verdade. Isso é o presidente do pobreza. Isso é verdade. Ele não fez nada. Isso é verdade, tudo foi realizado. Seja comodindo você, você se tornou, você conversa com 1.8 e a 1.8. A 1.8. Ele diz o que我要 comentarmos. Então sua imagem vai da próxima alta alta alta. Diria essa o coração dela, não. Ei ate um bom, não tinha uma ideia. Não est nada mä. Vamos lá, vamos lá. Eu vi as louver e eu somos muito mais interesse Eu acho que havia uma boa que eu tive e eu vi que mais conseguissem à frente Vai ser muito destruí-se Quanto que você tem, estacionais, não tem? É isso? É tudo mais, né? Isso é tudo mais pra você Por isso que eu te vi Por isso que eu pegue O que é isso? Eu sou uma mulher, e eu sou um homem, eu sou uma mulher, e eu tenho um homem que me torne, e eu tenho um homem que me tornei no meu burac, e no meu burac não tem nenhum, eu não tenho nada, eu não tenho nada. E hoje, eu não me lembro de tudo, mas não fazemos que eu não tenho nada. Agora temos o direito para a sociedade, nós nos convidamos para a sociedade, nós nos convidamos em casa. Nós nos convidamos para a sociedade. O que é o que é o que é o que é o que é? estamos chamando que a gente amou sobre os outros. E a gente quer dizer que não é o que é, o que é o que é o que é? Não é o que é, mas não é o que é, o que é o que é. Os senhores dizem que nós nãoилиmos a comunidade, não concordamos de nada. Se tivermos uma coisa, a gente pode montar de nada. Os senhores, a gente não desistou o que viveu, o que eles costumam devagar o que órbão do mundo. Nós, os senhores, estão dizendo que não é mais que os senhores, não estamos sempre queijamos de Deus,mos nos abencar. Vocês vão clicar no nosso alcanamiento. Obrigado... Você é um homem que você está em minha vida? Eu desde aqui e eu agora tenho um homem que eu agradeço Eu estou aqui pessoal... Eu não tenho nada de Brasileiro... E não tenho nada de Brasileiro e não tenho nada de Brasileiro. Eu não tenho nada de Brasileiro. Eu não tenho nada de Brasileiro. Eu tenho no banner acionada então, eu não tenho caros da Brasileira de 15 ou 10. Eu não tenho nada... three deles que eu retém com ela. Eu atordo com seu pai e o dê 7. Diga, isso vai ser mais legal e quando temos uns um filho muito estranho e amigável. Isso vai ser mais estranho. Vem aqui? Não. Vem aqui? Vem aqui. O Iowa dizia que não seremos que não mente o dizia nem de tivesse. Nós, no dia nem de teremos, os quais vão aceitarem mais. Eles vão se afirar. Não vamos nos acertar. E o que eu disse? Eu disse que eu não ia me encerrar. Não ia me encerrar. Mas eu estava com o homem que estava aqui. Eu estava com o homem que estava aqui. Até onde eles estavam se afirar. E o que eu estou com medo? Estou para a partir, ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, 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 ó.